E já está na cadeia de Ilha Solteira o homem de 42 anos que foi preso depois de tentar roubar duas pessoas e causar uma tremenda confusão dentro de um supermercado na região central de Pereira Barreto. Primeiro ele tentou roubar o carro de um motorista que conseguiu se livrar do bandido e fugir. Depois, fingindo estar armado, ele abordou um pedestre na rua. O detalhe é que esse pedestre era um policial militar de folga que reagiu atirando contra o assaltante que conseguiu fugir. Na sequência, é essa imagem que a gente está vendo. Ele entrou no supermercado e disse que mataria todo mundo. No local, ele foi mobilizado por policiais militares e um dos clientes que estava aí fazendo compras ficou assustado, pegou o celular e fez esse flagrante aí que está rolando nas redes sociais. O bandido foi levado para a delegacia de Pereira Barreto e foi preso em flagrante.